E que nós tenhamos hoje esse hábito de não consertar mais nem máquinas, nem pessoas, nem relações, nem aparelhos. Estragou, troca. Ideia de progresso. Eu vou lançar a hipótese que é provável que há 50 anos houvesse menos gente trabalhando com astrologia, cristais e outras coisas do que hoje. Provavelmente há 50 anos havia menos canais religiosos na televisão e menos rádio religioso. Ou seja, há 50 anos havia ainda uma crença na ideia da razão que hoje está cedendo lugar a terapias alternativas. É provável que nós estejamos num momento curioso de vitória da ciência misturado com questões absolutamente esvaziamento do pensamento racional. É provável que os aparelhos que ficam obsoletos muito rapidamente, quando minha avó casou, ela sabia que era para a vida inteira, não que ela não pudesse separar, havia disquite, não havia divórcio. Mas o sistema moral dela não pressuporia isso. E como eu já disse na televisão, uma mulher casada podia se entregar ao casamento, porque nada abalaria este casamento. E hoje, aqui eu me refiro às minhas amigas que assistem nesse auditório. Está difícil, está difícil, a fila anda. Eu sugeri numa palestra curitiba, imaginem Graziella Massafera, linda atriz, linda, inteligente, simpática, foi largada. Imaginem vocês, gente. Imaginem vocês. Graziella Massafera é simpática, é interessante, foi largada. Não está fácil, amiga, não está fácil. Não dá para largar o corpinho, não dá para largar. Tem que continuar na esteira, no capim, tem que ser o resto da vida. A concorrência está feroz. Está feroz, realmente. Refugiem-se em comunidades religiosas ortodoxas. É a única salvação, porque a concorrência está feroz. Vejam, gente. Não há mais a ideia de que você conserte algo. Meu pai comprou uma eletrola na década de 70 e aquilo nos acompanhou até o doutorado. Todo celular que estraga, a chance de consertar é baixíssima. A chance de trocá-la é maior. Isso já é uma característica do dinamismo do nosso capitalismo, mas é também uma característica do dinamismo das nossas relações. Não deu certo, separa. Não gostou da frase do amigo, bloqueia. Não fala mais. Nós não consertamos mais coisas. Nós simplesmente jogamos fora, trocamos. E essa é uma característica contemporânea. O grande Baudrillard, que me deu aula na França, dizia que se o século XVIII foi a Revolução Política Francesa, o XIX foi a segunda Revolução Industrial, o XX é o início da grande revolução, que é a revolução da incerteza. A revolução das ideias não claras. A revolução em que as ideias têm que aparecer, mas outros já podem contestá-las imediatamente. E esta é a dúvida dessa sociedade líquida que o Bauman tanto toca. Nós somos, em algum sentido, a sociedade que tem a maior quantidade de dúvidas na história e é comum que as pessoas confundam o fim do mundo que lhes deu sentido com o fim do mundo. Ou seja, como o mundo que me deu sentido não existe mais, eu acho que este mundo está acabando. Você nota essa ruptura com as pessoas de mais idade, com aquele segundo de dúvida na escada rolante. A pessoa se aproxima da escada rolante, ela já viu aquilo, mas aquilo não nasceu com ela. Então ela mira no degrau, ela olha bem e dá um pulinho, meio nervoso, sempre imaginando que a escada vai tragá-la, vai levá-la para uma outra dimensão. E os jovens entram na escada rolante sem medo. Nós temos sotaque na nossa capacidade de pensar o mundo. Nós temos um sotaque e este sotaque está nos levando a uma questão importante. É a era da total liberdade. É a hora que você escolhe o que você quer vestir, o jeito que você quer levar a sua vida. É a era por excelência dos gurus, dos homens que nos ensinam e as mulheres a nos vestir, a cozinhar, a pensar. É a era dos gurus e a era do esoterismo. Religião é um dos fenômenos mais tradicionais na constituição da sociedade humana, nos acompanha desde a pré-história. Religião é definidora do pensamento humano. Não confundam com esoterismo. Esoterismo são práticas mágicas, em que você diz alguma coisa para conseguir algo do ponto de vista mágico, que não tem nenhuma relação com a religião. Esoterismo são as pessoas que já estão passando rímel no terceiro olho. Esoterismo são as pessoas que acreditam que determinadas ações produzem determinados resultados. Use roupa íntima vermelha no ano novo que você terá amor. Imaginem que Exu você se transforma no ano novo. Use cueca amarela para ter dinheiro. Tentem imaginar a cena de um homem de cueca amarela. A simples imagem já deve barrar o pensamento. Use branco para ter paz. Mande essa mensagem para dez pessoas, que você vai encontrar. Ou seja, isso é esoterismo. E esses gurus se multiplicam na medida em que nós temos um outro paradigma, um paradigma muito interessante. Nós substituímos a tradicional gerontocracia, o poder dos mais velhos, geron, geron em grego, os mais velhos, pelo poder dos mais jovens. É a primeira vez na história que os jovens dominam a técnica e não os mais velhos. Durante milhões de anos, desde que o ser humano apareceu, ou durante pouco mais de 5.700, desculpe que o ser humano apareceu, corrigindo, sorry, passa, passa, sai desse corpo, pronto. Desculpe, nos últimos 5.700 anos da história humana, eu sempre pensei. Desculpe. Foi eu. Eu estava na Unicamp e deu um ato. Pronto. Então, nos últimos anos, sempre o mais velho era o que sabia que sementes plantar, quais eram as orações corretas, quais os procedimentos. Os velhos mandavam na sociedade. Ser mais velho era um atributo. O respeito que a sociedade na qual eu nasci no sul do Brasil tinha pelo meu pai era pelo fato de ele ser um advogado antigo. Quanto mais antigo, melhor, dentro de um limite. É claro, a juventude eterna é a nova novidade do século XX e o fato da juventude ser acompanhada de um domínio técnico. Todo jovem nasce sabendo tecnologia. Faz parte hoje do DNA. Ele fuça 30 segundos no celular e ele sabe tudo. E eu leio o manual. Um sinal claro de idade. Ele fica olhando pelo método empírico, tentando, mexendo e vai achando. Não. Se eu tenho uma dúvida de tecnologia, basta consultar alguém jovem. Basta consultar alguém jovem. Aquele minuto de dúvida é um sinal de que nós não dominamos mais a técnica. E nós temos ídolos jovens. Eu vou supor que este indivíduo, que eu acho que tem, não tenho certeza que eu vou dizer 22 ou 23, que ele ganhe mais do que eu. Eu vou supor, vale dessa hipótese. Claro que vocês não podem rir, porque vocês não sabem quanto eu ganho. Então, não é científico rir. Dotado de um talento sinestésico corporal muito grande, um tipo de inteligência corporal muito grande, se vocês pensarem que quase todos os nossos ídolos e milionários tradicionais, especialmente da tecnologia, são muito jovens. Houve um crescimento disso. E houve uma outra questão. A velhice aumentou na mesma proporção. A foto da esquerda é nosso segundo imperador, Dom Pedro, no ano da sua morte. Em 1891, Dom Pedro tinha 67 anos. Nasceu dia 2 de dezembro de 1825. Morreu dia 5 de dezembro de 1891. Ele tinha 67 anos. Diabético. Reuveno escreveu o livro sobre Dom Pedro e sua viagem. Ela sabe mais do que eu, diabético, tinha uma aparência mais velha. Do lado direito é nosso simpaticíssimo ex-ministro e músico, com 72. Gilberto Gil. Primeira conclusão, pele da Bahia é melhor do que pele austríaca. Primeira conclusão, pele austríaca é um horror para isso. Mas o fato é de que eu lembro da minha avó com 40 anos, e ela era uma matrona, de roupa preta e muito austera, fechada com camafel. E hoje as mulheres de 60 estão de biquíni na praia. Não vou entrar no mérito estético, mas é uma mudança. É uma mudança. Leila Diniz, em 1971, foi à praia de biquíni grávida e perdeu seu posto na Globo por causa disso. Era um escândalo uma mulher grávida de biquíni. Eu confesso que é sinal de idade, eu ainda acho estranho, mas isso é sinal de idade. A velhice aumentou, mas ninguém mais pode ser velho. Todas as pessoas têm que ser jovens, e têm que fazer tatuagens, e têm que comprar carros vermelhos, e elas têm que usar roupas de jovens, e falar como jovens, e têm que dizer frequentemente que se sentem jovens. Eu tenho uma aluna extraordinária, gente, que agora está com 93 anos, uma pessoa extraordinária que não vem ao caso identificar, e ela me disse há alguns anos, mostrando a mão, professor, eu estou com mãos de velha. E eu disse, é normal quando a gente se aproxima do 100, é normal. É comum na espécie humana, desde que Deus limitou a 120 para os mais fortes, e acabou com aqueles exageros de Matusalém e de Adão. Ou seja, é comum na espécie humana essa ampliação da velhice. E o desafio, de novo, volta ao ponto, é comunicar. Porque agora a ruptura entre as gerações não é mais de concepção de mundo, mas é de linguagem. Eu preciso de uma fonte. Alguém de 17 pensa no que é, para botar na tomada. Alguém de 60 pensa para o jardim, meu filho. Ou seja, o vocabulário mudou e o desafio da conversa se multiplicou, e nós já tínhamos tocado nele. Um grande especialista em comunicação estabeleceu, ainda antes do boom dos computadores pessoais, McLuhan nos advertiu que a maneira como eu uso a comunicação, os meios, as redes sociais e tudo que ele nem viu se desenvolver, marca porque eu sou marcado pela mensagem. O meio e a mensagem são solidificados numa coisa só, de tal forma que no momento que eu passo a pensar pelo celular, pelo Twitter, pelo blog, meu cérebro passa a se adaptar a este padrão. E este padrão se torna cada vez mais rápido a este respeito. E, naturalmente, a nova retórica é a falta de retórica. Não há mais nenhum jovem que domine pronomes de tratamento. E eu tive um bimestre da minha vida dedicado a aprender a escrever e abreviar vossa reverendíssima, vossa e sua excelência, magnificência, vossa magnificência e assim por diante. Eu perdi um bimestre da minha vida e é mais uma habilidade similar ao reto projetor e a máquina de escrever. A retórica desapareceu, a retórica se transformou e a solução para a comunicação rápida é cada vez mais a imagem, até nos assustando naquele caminho que Huxley escreveu no Admirável Mundo Novo, que talvez o Grupo Delta só conseguia ler jornais com imagens. É possível que essas imagens, fortes ou fracas, pungentes como essa de Sebastião Salgado, cada vez mais signifiquem a comunicação. E nós nos encaminhamos de novo para uma sociedade ágrafa, que não escreve, mas que lê imagens. mas para uma sociedade, para uma escola que ainda pensa bastante através do texto. A mensagem tem que ser curta, ela não pode ser cumprida, porque senão ela não será entendida. Quanto maior a mensagem, menor a chance dela ser entendida. Quanto maior o texto, menor a chance de ser entendida. E acima de tudo, eu vou ter que pensar que nós temos o maior acesso da história humana à informação. e a menor quantidade de tempo para aproveitá-las. Eu vou dar exemplos tirados da bibliografia clássica. Por exemplo, quando pela primeira vez uma luta foi transmitida pelo rádio, e pela primeira vez na história, nós estamos em 1921, o número de pessoas que utilizaram o rádio foi superior aos que estavam presentes ao evento. O boxe era uma das coisas mais populares no início do século XX. E esta luta entre um francês e um americano, vamos agora observar a diferença. 90 mil se acotovelaram ao redor e 300 mil ouviram pelo rádio. Foi a primeira vez que isso ocorreu. E hoje isso ocorre sempre. Mil pessoas assistem à cerimônia na Basílica de São Pedro. Um milhão assiste pela televisão. 10, 15, 20 mil pessoas convidadas para uma festa. Um milhão assiste de outra forma. A experiência mediada, segundo o livro que eu cito aqui, é maior do que todas as outras. Vamos tocar num campo que eu gosto muito, a música. Em 1853, um dos maiores sucessos de Verde estreou no meu teatro preferido no planeta Terra, a La Fenite de Veneza. Para 500 privilegiados. Ninguém jamais tinha ouvido a música da Traviata. Só os que estiveram ali e saíram pelas ruas de Veneza cantando a valsa do brinde. Ninguém mais sabia sobre essa música. Vamos avançar 100 anos nessa experiência extraordinária. E vamos para 1953, quando as pessoas podiam comprar muitos long plays. Jovens vão anotando essas coisas antigas e arcaicas. E poderia então pegar muitas gravações da Traviata. Isso é um disco. Funciona como um disco. E ouvir a Traviata em várias versões de tal forma que é muito mais rico do que 1853. Porque eu tenho uma chance muito maior. Vamos avançar para 2016. Eu posso baixar nesse instante, nessa sala, umas versões completas da Traviata. Eu posso baixar o libreto completo e comentado. Eu posso baixar a partitura completa. Posso baixar tantas críticas que eu não teria tempo na minha vida para ler. Nunca na história humana eu tive tanto acesso à informação. Resultado, na média, as pessoas sabem muito menos sobre a Traviata do que há 150 anos. Resultado, tendo tudo isso na minha frente, eu não tenho mais tempo para aproveitar isso. E a experiência única e repetiva, aquilo que Walter Benjamin definiu como a aura da arte, se perdeu. Agora não é mais uma coisa só. Não é mais uma coisa única. Eu posso ver, eu posso fotografar, eu posso filmar. E tudo perdeu a sua aura, como diz o grande filósofo Walter Benjamin. Nós multiplicamos tudo isso. Segundo Hiddens, o grande teórico do Estado trabalhista inglês, o que mudou nesse tempo? Até há pouco tempo eu separava, eu não separava espaço e tempo. No mundo pré-moderno, espaço e tempo se fundiam, como nesse grande pintor francês, que tanto inspirou Van Gogh, em que ele retrata a oração do fim da tarde, e mostra um casal que está inteiramente imerso na atividade. Terminaram o dia de agricultura? Estão rezando, provavelmente, uma ave maria. Eles estão ali. Nenhum deles está com a cabeça em outro lugar. Nenhum deles está postando ou publicando. Nenhum deles está botando alguma coisa que não seja o ic, et nunc, latino, o here and now, em inglês. Isto é o mundo antigo. Meu corpo está onde minha cabeça está. O que é o mundo contemporâneo? Meu corpo nunca está onde minha cabeça está. O Luc Ferri, um grande filósofo francês, escreveu que a família é hoje o único motivo pelo qual se morre no Ocidente. Ele diz, não conheço um pai de família no Ocidente que não desse a vida pelos filhos. Eu não quero corrigir um grande filósofo, mas eu quero acrescentar. Família sim e celular. Porque as pessoas digitam dirigindo. O que significa isso? Eu prefiro arriscar morrer a não responder esse WhatsApp. Porque o celular aumenta exponencialmente o risco de morte, de paraplegia, de acidente. Eu prefiro matar toda a minha família, mas responder, estou aqui. Isso é hoje o motivo para eu arriscar a vida. Vocês já pensaram? O que faz alguém digitando no trânsito? Está dizendo e mandando a seguinte mensagem. Não há nada mais importante do que estar plugado naquele momento. É uma questão muito curiosa. Isso passou, essa questão passou e passou também a minha capacidade de concentração. Somos a civilização do tédio. O adolescente clássico contemporâneo, o francês chamaria de blasé, minha avó de entojado, mas somos a civilização do tédio. Temos cara de landscape, temos cara de paisagem. Você chega numa aula hoje, sou professor, diz, hoje nós vamos ler esse livro. É, é. Não tem mais a vontade, porque nós somos uma civilização exposta a muita informação. e isso diminui a capacidade de aproveitá-la. Diminui muito essa capacidade. E com isso, a plateia também. Isso é reunião da empresa Planilha Excel depois do almoço. Vamos lembrar que o Padre Vieira chegava a pregar por quatro horas seguidas nas igrejas coloniais. Se um padre ou um rabino falar por quatro horas, ele terá uma plateia tirando vocês, naturalmente, quando o rabino não me fala, naturalmente. Foco. Mas há um mistério. O mesmo jovem que não aguenta dez minutos de exposição, é um mistério piagetiano, é capaz de ficar no jogo do tablet durante três horas seguidas. Ou seja, isso é um desafio para as escolas. O desafio de integrar o jogo, a educação. Porque este jovem é capaz de foco, mas não foco onde eu acho que ele deveria ter foco. Esse é um grande desafio para as escolas, mas como nós, professores, não fomos formados nisso, é um grande desafio você fazer essa adaptação permanente. Tudo é verdade, mas o cérebro humano tem um probleminha de formatação. Eu posso fazer duas coisas ao mesmo tempo. O cérebro humano comporta isso. Mas a energia de foco será a mesma e eu vou dividi-la ao meio. 50 a 50. Eu posso fazer quatro coisas ao mesmo tempo, mas vai 25 teóricos para cada um. Então, eu posso atender ao celular, digitar no computador, comer algo, escutar música com headphone e andar na esteira. Eu posso. O cérebro humano comporta isso, mas cada uma dessas atividades terá uma quantidade de atenção muito pequena e uma quantidade de prazer muito pequena, porque não há foco. Os budistas acham a distração um dos cinco venenos da alma. a nossa sociedade é a sociedade da distração. Tudo ao mesmo tempo, aqui e agora. Escutar música, botar o fone de ouvido, sentar no sofá e escutar, não existe mais. Eu escuto enquanto eu bebo vinho ou chá, o que eu quero, e leio sentado no sofá e como. Ao mesmo tempo. Ou a música, ou o vinho, ou o sofá serão punidos por isso. Um desse elemento será punido. O cérebro humano continua com essa questão. E nós aumentamos a exigência cada vez mais de trabalho e também necessitamos acumular muito mais do que no passado. Porque agora eu tenho que prever o seguro, eu tenho que prever a velhice, eu tenho que prever a aposentadoria. Aposentadoria há 100 anos chamava-se filho. Investia-se em filho, porque filho era a garantia disso. Hoje a aposentadoria eu tenho que acumular para aqui e para agora. Somos todos faraós que desde que subimos ao poder temos que começar a construir a pirâmide. Quando vieram me oferecer há seis meses um plano para túmulo, eu achei que era até o máximo. Achei que tínhamos chegado ao fim. Tínhamos chegado ao fim dessa possibilidade. O trabalho se tornou tão importante que é o único suicídio ético. Apesar do suicídio ser condenado por todas as religiões ocidentais e ser um tabu particularmente forte no judaísmo, eu posso dizer eu estou me matando de trabalhar. E todo mundo aprova. Se eu dissesse estou me matando de beber, estou me matando com crack, ninguém acharia isso tão interessante. É um suicídio ético o trabalho e o vício. e é um vício. Do qual hoje algumas autoridades nos Estados Unidos recomendam finais de semana de desintoxicação. As pessoas vão para a fazenda sem rede, sem rede em qualquer sentido da palavra e se desintoxicam disto. porque o Facebook, os grupos, todos esses grupos se transformaram em um preenchimento absoluto de um vazio que incomoda as pessoas porque estando no ônibus, no elevador ou no carro elas acham que tem o que fazer digitando. E tendo o que fazer digitando elas se sentem importantes, elas se sentem alguém, elas se sentem inseridas em alguma coisa. Isto é uma mudança muito grande na percepção e a ideia de felicidade como inserção em rede social. E eu insisto em várias coisas e uma delas baseadas, uma no genro de Marx, Lafargue, outro no italiano recente, Domenico de Masi, que insiste em os dois, que sem o ócio não existe nem felicidade nem criação. Ócio não é ligar a televisão e ficar vendo. Isso não é ócio, isso é tédio. Isso é totalmente diferente. Ócio é a capacidade de deixar a cabeça fluir sem uma atividade fixa. Ócio é a capacidade de escutar uma música e conseguir viajar com essa música. Ócio é a capacidade de focar num ponto mental sem estar fazendo outras coisas. Ócio não é passar o tempo, ócio é dar ao cérebro um tempo para que ele possa produzir. E com essa super exposição de atividades, responder mensagens, ver coisas, ninguém tem um minuto para absolutamente nada. Então eu botei como princípio, vou falar agora subjetivamente, decidi na minha vida por decisão pura e subjetiva minha, que uma vez por semana eu sairia de casa sem o celular para dizer ao aparelho quem manda nele, pelo menos uma vez por semana. Já que eu não mando em nada nem ninguém na minha casa, eu decidi mandar no celular. Nem o cachorro mais me dá qualquer atenção. Então o celular eu deixo em casa e digo aos senhores é o meu melhor dia da semana. Ao voltar tem muitas mentiras. Onde você está? Bem, eu sou historiador, eu não sou obstetra. Ninguém tem uma dúvida de emergência em história, não é? Ninguém tem uma dúvida no meio da noite, não é? A qual dinastia apetencia a Tutankhamu? Ninguém tem uma dúvida de história de emergência. Não sou médico, não tenho emergências com as pessoas, então eu posso fazer isso. Não tenho filho pequeno, eu posso fazer isso. Realmente. Então essa é uma questão interessante. Garanto aos senhores, a experiência é minha, não é nenhuma recomendação, é meu melhor dia da semana. Estou pensando em estendê-lo para mais dias. Para mais dias. Então o ócio criativo é a capacidade que se tem para isso e dizer as ferramentas quem manda nelas. Porque aqui eu quero afirmar taxativamente a essa distinta plateia que não é um problema rede social, não é um problema Facebook, não é um problema e-mail, não é um problema Twitter, não é um problema nada disso. O problema é quem usa. Vinho não é um problema, o problema é quem bebe. Nenhuma ferramenta é um problema, depende de como você a utiliza. Face, pode ser excelente, computador facilitou muito e eu lembro o inferno que foi fazer um projeto de pós-graduação calculando a margem direita da máquina. Vocês não podem, os jovens não tem nem ideia o que era calcular em todas as linhas as sílabas e errar na última e ter que botar um errorex na folha e bater em cima de novo. Era um horror. Computador é uma maravilha, ele guarda coisa, ele guarda aquilo que você faz, é uma maravilha. Computador não é um problema, o problema está na falta de equilíbrio, na hibris, como diriam os gregos, no desequilíbrio do uso. Quais são minhas prioridades? O que realmente eu quero? o que é importante para mim, para eu estabelecer a felicidade? Essa imagem é de uma escultora norte-americana, Carlyle, Bob Carlyle, eu gosto muito, é o self-made man dela e a ideia muito forte da construção do indivíduo a partir dos seus valores. Então, como a fala era curta, eu queria enfatizar exatamente isso, não é problemático, nenhuma ferramenta não é problemática. Nenhum instrumento que a natureza ou a técnica me deram é um problema em si. O problema é dado pelas pessoas que utilizo. Dessa forma, eu posso garantir que a felicidade continua sendo um projeto de construção a partir de valores, valores definidos, o que é importante para você, o que eu preciso fazer para atingi-los absolutamente de forma clara, que esforço eu quero fazer para isso. E as pessoas continuam perguntando as coisas mais interessantes. Tanto me perguntaram como é que eu lia, tanto que eu decidi dar a fórmula que eu dou apenas a plateias muito seletas como essa. Perguntado, como é que você lê tanto durante a semana? Eu vou dizer uma coisa, eu sento, abro o livro e leio. É uma técnica que eu aprendi na infância, ela é fruto de séculos de debate, eu sento, nossa, eu acordo muito cedo, eu acordo às quatro e meia da manhã todos os dias. Como é que você acorda tão cedo? Eu faço assim, eu ponho o despertador, eu saio da cama e começo o meu dia porque eu sou uma pessoa matinal, tem gente que não é matinal, eu sou muito matinal, sou aquele que dá bom dia feliz de manhã, irrita tanto aos que não são matinais. Eu chego na escola e bom dia e os azedos ficam irritadíssimos com isso. aquilo que eu quero eu vou fazer dentro das minhas limitações. Nós somos todos possíveis dentro de determinadas limitações. Toda técnica que hoje nos oferece eu acho maravilhosa. Eu acho fabuloso meu autor preferido Johan Sebastian Bach. Eu acho fabuloso colocar uma música, quer escutar um trecho da paixão segundo São João e aí eu coloco e essa música enche o meu escritório. Que coisa fabulosa, que maravilha. A técnica é maravilhosa. Eu quero rever um filme clássico que eu vi há 20 anos. Basta procurá-lo que ele está disponível. Eu quero verificar uma informação. Tudo ficou mais fácil em vários sentidos. O erro está no desequilíbrio de quem utiliza. O erro está na falta de capacidade de medir. E aí são decisões familiares. Funciona como a tradição de saber quantas horas entre a carne e o leite. Cada família vai determinar o seu padrão. Eu daria alguns conselhos. Nunca celular na refeição familiar. Nunca. Porque o celular pode estar em todas as horas e a refeição só tem aquela hora. Nunca celular durante um momento íntimo do casal. Nem no modo silencioso ou vibratório. Nem no modo contato. Nem nesse modo. nunca que a técnica supere minha capacidade de comunicação. Nunca deixar de lado a comunicação olho no olho. Especialmente entre pais e filhos. Nunca substituir a experiência humana pela máquina. E sempre utilizá-la. Ser senhor de si. Dominar e produzir este resultado que pode ser se eu for feliz pode ser a tal da sonhada felicidade. Aメ Pvey und a 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 Legenda Adriana Zanotto